Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Estilo. Vocês nem imaginam aonde nós estamos para começar a brilhante apresentação para vocês, um programa mais do que especial. Estamos nas instalações do novo conceito de restaurante, uma casa espetacular, feita especialmente para você que ainda não conhece, você que conhece, certamente continuará estando aqui. O restaurante, quer saber qual é? Claro que você vai ter que acompanhar conosco, porque eu vou conversar com o proprietário, o criador, quem vai falar um pouco de toda essa beleza, a alegria de poder estar aqui e apreciar esta diferente gastronomia. Então sejam bem-vindos realmente mais uma vez ao programa Estilo. E na programação vocês irão acompanhar conosco também aniversariantes, fotos, serviços e muitas outras coisas que o programa vai estar recheado. E já vamos começar direto com quem? Com o responsável pelo restaurante Moju. Seja bem-vindo André, André Oliveira, o responsável do qual agora vai manifestar e apresentar para a gente um pouco desta beleza, deste novo conceito, deste estabelecimento que nos proporciona, que nos engrandece aqui em Santa Maria. Seja bem-vindo ao programa Estilo. É uma alegria muito grande a gente poder conversar com você, amigo da gente, e para que você possa contar para nós desse belíssimo presente que você está trazendo para Santa Maria, esta casa encantadora. Boa noite, Lucimar. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Então, o Moju surgiu de uma ideia que eu fiz gastronomia, na verdade não foi bem gastronomia, foi curso de cozinheiro no SENAC aqui de Santa Cruz. E eu e o meu sócio, que é o Talerã Feixoto, nós sempre trabalhávamos juntos, né? E ele trabalhava com esse hambúrguer que nós temos, que é com pão diferenciado, que é o Moju. Que é um pão de origem síria, só que mais fofinho, então harmoniza bem com os recheios que a gente apresenta. E aí eu pensei, ah, vamos abrir uma hamburgueria em Santa Maria. E aí foi crescendo, a ideia foi crescendo e eu gosto de ambientes assim mais diferenciados, uma textura diferente nas paredes, enfim, quadros, eu gosto de arte. E surgiu o Moju. Na verdade, que não ficou só como uma hamburgueria. Hoje, como você mesmo já pôde, né, experimentar os nossos pratos. Além dos hambúrgueres, dos Mojus, nós temos também petiscos, nós temos pratos de várias cozinhas, né? Nós temos o steak tartar, que é um prato de origem francesa. Nós temos o filé parmigiana, nós temos bolinho de feijoada. Então a gente transita por todas as cozinhas. Por isso que a gente classifica a nossa cozinha como uma cozinha contemporânea. Não tem uma única linha, assim, não é só, vamos dizer, uma cozinha italiana, uma cozinha brasileira. Ela transita por todas as cozinhas. É bacana, assim, que como o André falou, ele tem, ele difere bastante a gastronomia, ele dá uma circulada no mundo, tem a francesa, tem a italiana, tem a bem portuguesa, tem a nossa brasileira. E vocês se inspiraram para que esses pratos diferenciados, baseado no contexto de Santa Maria, por não ter algo que vocês estão oferecendo, como foi inspirado em fazer esse menu com essa delícia diferenciada? Então, eu sou formado em hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul e tive a oportunidade de conhecer vários lugares aqui no Brasil, inclusive trabalhar em vários lugares, trabalhei no Rio, na Bahia, enfim, dei uma rodada por aí. Inclusive fui um tempo para a Inglaterra, trabalhei na hotelaria de lá. E aí eu fiquei imaginando, assim, eu quero trazer um ambiente, um espaço diferenciado para a cidade. Acho que Santa Maria merece esse espaço diferenciado. E aí surgiu a ideia do Moju, justamente para atender essa, vamos dizer assim, necessidade, ou essa vontade que muitas pessoas têm aqui na cidade e não encontravam um lugar assim, sabe, mas com ambientes, com espaços diferentes. Cada espaço aqui tem uma referência de arte diferente. Vou cortar um pouquinho, vou te fazer a pergunta realmente. Então vocês observaram que é extremamente refinado todo esse conceito, justamente porque ele se faz conhecedor desde sempre. Então ele vai levar até você todo o carinho, toda a atenção, toda a qualidade, toda a técnica, para que você não só aos olhos, como também ao estômago. E aí ao mesmo tempo de tudo isso, por essas viagens, pelo mundo por onde ele passou, realmente, eu peço perdão mais uma vez de tê-lo cortado, para que ele nos explique, a casa, ela é cheia de conceitos ambientais. Cada setor aqui dentro, você vai vir, ele se inspirou numa obra de arte, ele se inspirou numa ideologia, numa dessas passagens pelo mundo, ou na própria gastronomia. Isso que é bacana agora, que a gente vai pedir para que ele conte um pouquinho para a gente como foi ter se inspirado em cada ambiente desta casa linda. Então, a inspiração realmente veio por alguma referência de arte. Aí eu tenho no espaço de entrada, que é o espaço Rolly, a inspiração no Rolly Festival, aquele festival da Índia, que é um festival das tintas, né? O pessoal comemora o fim do inverno, início da primavera, solstício, né? De verão, e é um festival que as pessoas têm uma energia boa, que comemoram isso com muita alegria. Então, eu tenho um quadro ali que tem uma pessoa toda colorida, então nós colocamos o nome do espaço assim. E como a casa tem vários espaços, né? Eu tinha que dar o nome para esses espaços, exatamente para tornar o ambiente mais próximo, né? Dos clientes, tipo, ah, eu quero ficar no espaço Rolly, quero ficar no espaço Beagle, que tem esse cachorrinho aqui que... Pessoal, muitos falam que é um cocker, mas eu acho que é um Beagle, enfim. Dei esse nome. Então, as pessoas identificam os espaços, né? Quando o pessoal liga para fazer uma reserva, ah, eu quero ficar na mesa do espaço Beagle, ou no espaço Rolly. O espaço Moju é o espaço bem lá da frente, que eu ambientei, assim, com um tapete para deixar o mais próximo possível, né? Do aconchego da casa da gente, enfim, com uma estante, aí tem alguns livros, né? E foi isso, a gente foi fazendo essa brincadeira, eu acho que ficou bem interessante. O espaço Trapiche, que tem um quadro de um Trapiche, de um deck, então foi mais ou menos por aí. O bacana de tudo isso, que realmente a cada espaço, certamente você vai se identificar em algum deles, por estar no seu escritório, na sala da sua casa, em algum dos ambientes, dos lugares por onde você passou. Mas vamos dar uma retornada, por que Moju? Por que que foi esse conceito e esse nome Moju? Como o André chegou a dar esse nome Moju, André? Então, Lucimar, na verdade, o nome inicial era Tahin. Por que Tahin? Tahin porque farinha, em árabe, eu não sei se a pronúncia é correta essa, mas era Tahin. Porque a farinha, porque o Moju, né? É um hambúrguer, então a gente pensou uma coisa relacionada a isso. Mas não deu para registrar, porque já haviam outros restaurantes com esse nome. Então, daí eu fiquei pesquisando e me veio assim na cabeça esse nome, o nome Mojubá, que é um nome que vem do idioma Yorubá, do idioma africano, que significa uma saudação, de boas-vindas, de respeito, de boas energias. E também Mojubá, tinham vários restaurantes com esse nome pelo Brasil. Aí eu fiz uma abreviatura, sintetizei o nome, e surgiu o Mojubá. E fui bem feliz, eu acho, nessa escolha, porque é um nome fácil de memorizar, a pronúncia é gostosa, e a gente marca os nossos pães com o nome, então ficou bem adequado para o tamanho do lanche. Então fomos felizes, eu acho, na escolha. E o pessoal tem gostado bastante também. André, atendimento, o horário é sempre de segunda a segunda, o horário que você atende, como funciona? E as pessoas também têm um processo de delivery, de teleentrega, não? Temos sim. Nós atendemos de segunda a sábado, agora nós estamos com o almoço, também o almoço executivo, diariamente, sessão do domingo, que a gente não abre, mas de segunda a sábado, das 11h30 até as 14h30 o almoço. Aos sábados, nós temos uma feijoada, que eu, como sou filho, me cria da hotelaria, eu gosto, sempre fiz isso, na hotelaria, de montagem de bufês, organização, então a feijoada, eu capricho na apresentação, aí é bufê. Durante os dias da semana, são pratos executivos, aí nós temos todo dia o prato do chefe, sempre temos a laminuta, temos risotos, aí vai, né, tem uma variedade de pratos no cardápio. E à noite, nós trabalhamos, né, daí das 19h30 até a meia-noite, com petiscos, também com pratos, agora em abril nós vamos entrar com o cardápio de inverno, né, que aí já muda, porque agrega, porque na verdade os petiscos, eu acho que tem mais a cara do verão, né, o pessoal toma uma cervejinha, e come um petisco, é, exatamente. Aí no inverno você tem que ter um bom risoto, você tem que ter uns caldos, umas sopas, massas, essas comidas que são mais de inverno, né, uns pães de fermentação natural, que eu acho bem interessante, nós temos, eu tenho um profissional aqui que é muito bom para isso, para fazer esse preparo de pães, e vinhos, né, Lucimar, eu acho que, é, nós, além de todos os clássicos tradicionais, tem drinks maravilhosos aqui, que você pode com ou sem álcool, e agora, uma grande novidade, ele tem uma carta grande de vinhos, importados e nacionais, para você poder vir apreciar, todos os vinhos, é encantador você realmente vir aqui, o sommelier, o responsável, vai apresentar para você justamente aquele que você mais aprecia, mais forte, mais fraco, aí do qual eles estão preparados justamente para apresentar para vocês também. Então, a carta de bebidas é encantadora, que você não só bem vai se servir com a gastronomia, agora com a carta de bebidas também. Exatamente, e eu acho importante, agora já com esse cardápio de interno, que os vinhos harmonizem, né, com os pratos que a gente vai apresentar. Nós estamos aqui com dois chefes de cozinha, que é o Taleran Peixoto, e o chefe Marco Pulau, e o chefe Marco, ele entende muito da gastronomia italiana. Então, a gente vai trazer algumas coisas que harmonizem, né, bem com esses vinhos que nós vamos oferecer. E os pratos, essa diferença, perdão, esse diferencial desses pratos, bolinho de feijão, esse risoto tão diferenciado dos demais, são os teus chefes que criaram essa carta para você? Isso, nós, a gente, como eu te falei, a gente gosta de ir brincando, eles são muito curiosos, vamos dizer assim, e tem uma boa formação, é, e eles também, né, tem uma formação, todos os dois tem formação em gastronomia, então a gente vai trazendo essas novidades, vai incrementando, agregando, e confio muito na criatividade deles, né, eu também dou as minhas dicas e tal, mas, é isso aí, a gente está toda hora se reinventando, inventando pratos novos, né, para colher, para trazer esse diferencial para Santa Maria, acho que isso aí. O bacana agora, que felizmente a máscara já está saindo, e logo, logo, em Santa Maria, muitos ambientes já foram, muitas cidades, já foram tiradas a máscara, tanto internamente, dos estabelecimentos, quanto externamente, e Santa Maria, por enquanto, estamos no externamente, logo, logo, você vai ter um pouco mais de liberdade também, e aqui, com todo o procedimento de segurança, para que você realmente esteja bem. Uma casa criada especialmente para você, vale a pena, estou lhe convidando para você vir aqui, conhecer o Moju, com uma carta incrível da gastronomia, com um conhecimento vasto pelo mundo, por onde o André passou, junto com os, com os seus chefes de cozinha, como ele acabou de mencionar, e desta, deste lindo bate-papo, vocês acompanharam diversas imagens, enquanto nós conversávamos, vocês puderam apreciar, e dar aquele gostinho de quero mais, então, fica o convite para você, vir aqui, conhecer o Moju, conhecer o André, a garotada dele, muito bem preparada aqui, para poder lhe servir, são encantadores, é um ambiente, onde você vai vir, você, com uma companhia, com a sua família, é um ambiente, para todas as idades, e todos os gostos, isso que é super gostoso, Então, nos passe o contato daqui, o endereço, como as pessoas fazem, para chegar até aqui, André? Então, nós estamos na rua, Duque de Caxias, 927, e reservas, pelo Instagram, pelo nosso, enfim, site no Instagram, nós temos ali, um link, que é o Moju Gastropan, nós temos um link, que você entra, e já faz, cair direto nas reservas, tá? E uma coisa, que eu gostaria muito, de falar sobre o Moju, é que, nós treinamos bem, nossos atendentes, valorizamos muito, nossos atendentes, eu acho que isso, fica como uma dica, para todos os empresários, aqui de Santa Maria, eu acho que, no momento, que você valoriza, né, os seus colaboradores, eles trabalham, com mais carinho, com mais vontade, com mais alegria, é incrível isso, né? e eu tenho esse, no hall, da hotelaria, que eu trabalhava, com treinamento, de pessoas, nos hotéis, então, a gente tem feito esse, né, tem realizado esse treinamento, aqui, com bastante, zelo, vamos dizer assim, e o grande diferencial, que eu acho aqui, além de todas essas coisas, que a gente falou, é que, as pessoas, chegam aqui, são bem recebidas, porque, na maioria dos lugares, você chega, e muitas vezes, as pessoas nem te percebem, e aí, você, né, muitas vezes, não tem uma mesa, e você quer uma mesa, e não vem te receber, aqui, eu não sei se eu trago isso, de, de criação, de família, né, de educação, que, na nossa casa, nós sempre recebemos, muito bem as pessoas, nós mostrávamos os ambientes, da casa, e é o que eu procuro fazer aqui, quando você chega, eu, olha, apresento todos os espaços, tem um acolhimento, do cliente, né, tanto no atendimento, como no serviço, então, a gente procura sempre, fazer com que a pessoa, seja muito bem-vinda, e se sinta bem, se sinta em casa. Agora, vocês estão entendendo, então, por que que o Moju é especial? O André é especial. Desde a sua formação, da sua criação, sempre teve esta educação, do bem-atender, de tratar bem as pessoas, de compartilhar os ambientes, e assim, é esse carinho, que ele leva até você, quando você chegar, em vir até aqui, e realmente conhecer. Então, fica o convite, mais uma vez, venha conhecer o Moju, aqui na Duque, 927, para que você, realmente, possa apreciar, todas as especiarias, desses pratos gastronômicos, que é que eles fizeram, com muito carinho. André, parabéns, muito sucesso, Santa Maria, e o programa Estilo, a TV Santa Maria, agradece por você, presentear a gente, e aí, então, realmente, fica o convite, mais uma vez, para que vocês venham conhecer, algumas considerações, quero fazer mais um convite, para que todo o pessoal, venha conhecer o Moju. É, eu quero deixar, né, aqui, registrado, para o pessoal, que vocês, serão sempre, muito bem-vindos, aqui no Moju, né, e a gente, tem muito prazer, em receber, esses convidados, e como, como eu falo, para as pessoas, vocês, venham nos visitar, vocês são nossas visitas, e são muito bem-vindos, tá pessoal, venham conhecer o Moju, e vai ser uma experiência, bem diferenciada, para vocês, aqui em Santa Maria. Você vai estar, em um ambiente, hiper agradável, na presença, de uma pessoa, extremamente querida, conhecedora de tudo, e sem falar, que você vai sair daqui, bem alimentado. Então, fica mais uma vez, o convite, aqui no Rodapé, tem todas as informações, tem o Instagram, tem os telefones, para que realmente, você possa fazer contato, fazer a sua reserva, e vir até aqui, nas delícias do Moju. Nas próximas programações, certamente, levaremos mais dicas, vamos conversar, outras vezes com o André, agora, em abril, troca o cardápio, tem um pouco mais aquecido, por causa da estação, e a gente também, vai acompanhar, e apresentar para você, essas delícias do Moju. Segue o programa Estilo, com você, então, no próximo bloco, você vai acompanhar agora, alguns serviços, das tendências, que estão começando a pegar, na nova coleção, de outono e inverno. Olha só, gente, você que acompanha, o programa Estilo, e é cliente, ou não, aqui da empresa, do Salão do Lucimar Casagrande, há 30 anos, há 30 anos, sempre buscando, o melhor, para você, que é o nosso cliente, e sempre abraçando a ideia, de uma das grandes, e maiores empresas do mundo, a nossa querida, Alfa Parque, de Milano, óbvio, ela vem da Itália, produções nossas nacionais, envasadas aqui, vem o produto de lá, isso que é tudo muito gostoso, então, é uma junção, da Itália, para com o Brasil, e a cosmetologia, num todo. Agora, a linha vegana, veja só, a tecnologia, ela avança, ela se transforma, e a cosmetologia também. E a pioneira, claro, Alfa Parque, está trazendo para a gente, para poder oferecer para você, a linha vegana, para qualquer tipo de cabelo, vem até nós, nós vamos apresentar para vocês, e saber e informar, qual dos produtos, é mais adequado, para o teu tipo de cabelo, seja com alisamento, com descoloração, com coloração, com tonalizante, naturais, a linha vegana, ela vem realmente, para revolucionar, a você, que quer deixar, um cabelo mais natural, um cabelo feito, a base de sementes e frutas, e claro, que sem falar, de toda a tecnologia, e evolução, da semente de linho, que vem com todas as coleções, para cada tipo de cabelo também, Alphapart, eu super indico, então, vem até aqui conosco, você vai poder levar kits, agora, para o verão, que vem com força total, onde os cabelos, começam a ficar mais claros, e necessitam mais, um pouco de tratamento, devido ao que? a descoloração, a abertura da corosidade, a piscina, a maresia, e as impurezas do dia a dia, sem falar, que a gente vem, do inverno, da água quente, para vocês então, óbvio que Alphapart, eu e você, juntos, teremos com certeza, um cabelo mais saudável. Olha só que bacana, todas as inovações, nós estamos aqui, nas instalações, desse projeto fantástico, do Jubim, como é que é o nome, desse projeto Thaís? Espírito Santo. Espírito Santo, olha só que bacana, é tão gostoso, vou dar uma circuladinha, só para vocês darem uma olhada, as esculturas, aqui das obras de arte, do nosso querido Amoretti, esses blocos, de prédios fantásticos, essas lojas incríveis, mas isso tudo, para falar para você, sabe do que? Eu preciso, da sua colaboração, nós temos aqui no salão, na Serra Fim Valandro, 1102, convites para o jantar, dia 24 de março, numa quinta-feira, às 8 horas, eu preciso que você venha aqui, adquirir o seu convite, R$ 70, para nós colaborarmos, com o crescimento, do nosso Interzinho de Santa Maria, você que gosta de esporte, que aprecia, que quer que a gente dê, continuidade, com o nosso Inter de Santa Maria, precisamos da sua ajuda, do seu apoio, adquira o convite aqui, R$ 70, um jantar super gostoso, bem à vontade, traje à vontade também, no Serrito, às 8 horas da noite, então passe aqui no salão, adquira, por favor, o convite com a gente, para a gente poder colaborar, em fazer reformas, e ajudar o Inter de Santa Maria, para a gente poder ter, um esporte mais próximo, para a sua garotada, poder futuramente, também ter um ensino, super bacana, com os técnicos, o projeto é lindo, no qual, nesta noite, eles vão falar para você, todas as novas intenções, mas para isso, nós precisamos da sua colaboração, então, por favor, adquira conosco, o convite do jantar, do internacional, para que a gente possa desenvolver, este clube, mantê-lo aqui conosco, em Santa Maria, tá bom? Então, R$ 70, Serrafim Valandro, R$ 11,02, e venha buscar, aqui com a gente, o convite. E aí, pessoal do Programa Estilo, depois desse belíssimo quadro, de nós termos conversado, com o querido André, falar um pouco, dessa casa, desse presente, que recebemos em Santa Maria, Moju, que a gente convida, mais uma vez, para que você venha, se fazer presente, e apreciar, toda essa gastronomia linda, agora, vai acompanhar conosco, então, um quadro fantástico, nosso, aqui do serviço, do salão, os cortes, as colorações, aquelas coisas deliciosas, que em algum momento, você vai se inspirar, e vai dizer, poxa vida, esse cabelo, fica bacana para mim, e aí a gente se pergunta, o que é moda para você? Aquilo que te faz bem, meu anjo, aquilo que você gosta, de se vestir, aquele delicado corte, aquela franja, aquele movimento, que você vai se sentir bem, no dia a dia, que você vai se sentir bem, isso é a moda para você, então, esse quadro é encantador, justamente por isso, acompanha conosco, então, este quadro de serviços. O que você vai se sentir bem, o que você vai se sentir bem, o que você vai se sentir bem, Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti